Música Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de The Crew 2 no canal E hoje nós vamos fazer aqui, mano, as motos que não tem carenagem, uma viagem com as motos que não tem carenagem Como é que é o nome dessas motos, ô Ninja? Naked Naked, nós vamos fazer, e eu escolhi, mano, a Brutale Dragster, eu acho ela muito bonita, tá ligado? De todas que tem aqui, tem a Z1000, tem a Monster, tem um monte de moto aqui, ó, a Z1000 também, ó Ela é muito bonita, a Z1000, 240, mas eu acho que a Brutale, a MV Augusta aqui, ó, eu acho ela muito bonita E a gente vai com ela, beleza? Vamos colocar a cor aqui, só tem essa roda aqui mesmo, parte de temporada eu não tenho Vamos pagar 300 mil nessa criança Então, mano, já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí, beleza? Porque é muito importante, show de bola? Comprei a bicha, nossa, o painel dela é lindo, velho O painel dela é indecente E a gente vai sair daqui de Los Angeles, mano, e vamos até São Francisco de rolê com ela Show de bola? Vou ver se eu consigo tunar ela e tudo, bonitinho, daquele modelo Se você gosta, mano, já sabe, já deixa teu like, nossa, ó Vamos ver o original, quanto que ela pega Eu tô esperando os meninos aqui, eu vou esperar vocês aqui Nossa senhora, ela é indecente, velho Ela sem carenagem, ela fica mais simples, né, mano? Olha, é só a frente dela que é bonita mesmo A traseira eu não acho, não Sei lá, mano Nossa, ela empina muito fácil, velho Ela empina muito fácil, muito fácil mesmo Ó, ó Tá maluco, velho, que foda Deixa eu ver E o Bob também é muito fácil Vamos ver o que que tem de opções aqui, mano Vamos ver o que que tem de opções aqui pra performar ela Eu tenho várias peças, já vou deixar ela cabulosa 245, ela pega o original Então vamos já lascar umas peças top nela aqui Que eu tenho umas peças zangadas aqui Vamos ver quantos quilômetros ela pega Meu Deus do céu, vai voar, hein, velho Vai voar Quem tá comigo aqui é o Igor, é o Gênio E o nosso amigo, e o nosso amigo ninja, né, mano O Neonzeiro O Neonzeiro, tá ligado Nosso amigo ninja, Neonzeiro Também tem mais uns 160 pessoas aqui assistindo Mas no final da live eu falo pra vocês aonde que a gente tá, beleza? Final da live não No final do vídeo, beleza? No final do vídeo eu vou falar pra vocês aonde que a gente tá E se você quiser também colar Você vai ser muito bem-vindo, beleza? Vamos lá Show de bola Bacana Ó 313 Ela tá pegando aqui, velho Caramba, ela tá andando mais do que a minha Minha... como é que fala? Mais do que a minha H2, mano Tá maluca, hein? Pesada, hein? Show Vamos aqui na parte visual Pera aí Vamos ver o que que tem... o que que tá mudando aqui? Ah, tá Entendi Não, vou deixar o original O originalzinho tá bonito É o que? O garfo Assim, com a cor Vou deixar ela assim Beleza Vamos lá O que mais que dá pra mudar A costura Dá pra colocar ela Ah, tá Vou deixar ela assim Achei legal, achei legal O que mais? Carenagem Deixar branquinha Que que é isso aqui? Ah, fibra de carbono Não quero, não Aqui é pra tirar os retrovisores Eu vou tirar o retrovisor Nós não usamos retrovisor aqui mesmo? Tá ligado? Nós não usamos retrovisor aqui mesmo? Ó O retrovisor aqui não funciona pra nada Pra nada Nossa, os canais de descarga dela Os canais de descarga dela É bonito, hein, velho Eu acho que vou colocar esse aqui, ó Esse aqui com fibra Seis mil, mano Seis mil barão Tá maluco O que mais aqui? Ó A parte de baixo vermelha Vou deixar a parte de baixo vermelha Não tem como tirar esse bagulho aqui Atrás da roda, não? Fica feio demais, viu? Tá Beleza Modificamos Decorações Vamos ver as decorações que ela tem Dependendo da decoração Compensa Se não depender, dependeu Entendeu? Tá chovendo Não tá chovendo? Aham Nossa Nós vamos pegar então na chuva A minha eu vou deixar Vou deixar tipo um Ó, eu gostei desse aqui, hein, velho A cor dela Eu acho essa cor original dela muito bonita Ela vai ficar com essa cor aqui mesmo Beleza Show de bola E eu já tô pronto Os meninos Vocês já tão aqui já? Eu tô pronta, né? Vocês já tão aqui no estacionamento? Aí sim Ixi Começou a chover, velho Vamos marcar aqui São Francisco Daqui Até lá na ponte de São Francisco, velho Vamos ver aqui Nossa, São Francisco Dá um chão, hein, velho Qual que é a ponte mesmo? Qual que é o nome dessa ponte aqui Grandona de São Francisco? É, essa aí mesmo Vamos passar por ela E vamos parar aqui, ó Definir rota Vai dar um chão, hein, mano Vai dar um chão de motocão Manos Lembrando vocês que eu estou sem Eu falei pra vocês que eu ia comprar o O carro que vocês pediram lá no último vídeo Que eu fiz moto Só que o meu volante parou de funcionar aqui No meio do rolê, tá ligado? Aí eu vou resolver ele pra continuar aquele vídeo Por isso que eu comprei uma moto Porque na moto dá pra gente brincar Na manete, beleza? Vamos lá, então Vamos acelerar 27km Bora Caramba, velho E anda, hein? E anda? Ela anda? Eu estou indo muito cedo Deixa eu ver, deixa eu ver a moto de vocês Deixa eu ver a moto de vocês Eu nem cheguei a ver a moto de vocês, velho Calma aí, calma aí Para aqui do meu Passa aqui Cadê o outro? Tem outro, não? Ih, está bugado, olha lá O The Crew Para mim o Ninja está bugado Ih, está bugado Ó, eu estou vendo a Diavel aqui A Diavel da Ducati Pesada Daqui a pouco o Ninja Daqui a pouco o Ninja aparece aí Vambora, vambora É, o The Crew está Daquele esquema Está zoado, mano É, hoje está meio... Eita, mas não faz curva não, hein? Não faz curva igual a H2 não, velho Vambora É, eu acertei um NPC porque ele virou na minha mão Eu estou passando chutado aqui, velho Ó, ó Essa Zemeu aqui Ó, Trezentão 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 Uh, passei no meio ali, velho Ai, que coração Ixi, o NPC quase virou de mim ali, velho A Zemeu é tranquila Ela é boa Nossa A bicha é boa Nossa, eu estou andando aqui Eu estou andando aqui Quem me vê é Augusta Augusta? É Augusta É Augusta mesmo Augusta Augusta, acho que é Augusta É... Ah, bati, bati, velho Ah, mano Eu podia ter reduzido Eu queria passar no meio de todos ali Na chuva, mano Essa chuva está perigosa aqui Está perigosa Primeiro batimento meu Com sete minutos de vídeo, hein, galera Batimento? Batimento Batimento cardíaco Batimento cardíaco foi longe Pô, mano Eu não podia ter batido ali, não, velho Estava mó bacana, velho Nossa, eu estou acostumado com o carro Porque eu estou estreando moto aqui Vambora Você está vindo aí, de boa? Ixi, apareceu um bocado de coisa na minha tela Apareceu um bocado de coisa na minha tela Ui, quase que eu morri Ah, mano, eu odeio quando aparecem esses bagulhos na minha tela, velho Juro pra tu É, mano E a estradinha E a estradinha aqui é mão única, tá? Nós vamos passar uns perrengues É, eu estou vendo isso aqui Nossa Eu acertei de frente aqui Eu estou doido querendo fazer um sol, mano Pra ficar melhor, tá ligado? Ó o... Nossa senhora O caminhão estava passando, velho Até agora eu estou de boa Só fiz papel de lixeira aqui algumas vezes Carregando algumas lixeiras Mas tudo bem Hoje eu estou mais tranquilo Eu estou passando por um túnel, velho Eu estou passando por um túnel muito foda E é perigoso o túnel, tá? Se você for muito acelerado, velho Dá ruim Dá ruim, velho Tô indo até com calma Cadê vocês? Eu estou lá atrás Vou esperar vocês aqui Eu estou invisível de novo Você está invisível, né? Você passa no túnel e eu... É Ó Vamos lá, Diabel Passa na frente aí pra galera te ver um bocado Eita O rolezão está como, gente? Está monstro, hein? Isso aqui é LG Bora Pode ter um take É, morreu Eu vi o acidente dele, velho Tá vivo aí? Tá vivo? Não tem como ficar vivo numa velocidade dessa aí, não? Eu ainda vi, mano Vi sua morte de camarote, você acredita? Vamos embora Eu vi sua morte de camarote, velho Nossa, Diabelzona Diabelzona morreu, velho Nós estamos aqui de brutale Olha o nome, velho, da moto Vai passar bem Não é, velho Ai, peguei um Ai, você foi junto Mano, é difícil Vai Vai embora É difícil, mano A pista está molhada ainda Pelo menos parou de chover Pelo menos o ronco dela Eu acho mais bonito, velho Nossa, mano Imagina nós fazendo uma viagem dessa na vida real Que é a delícia que deve ser, mano Não assim, né? Igual um retardado mangual O que é isso? Fuja Tem que querer pegar o negócio Eu também Agora vão ter que fugir Foge aí Meu objetivo foi concluído Nossa senhora Ele bate na parede, velho Ele vem igual um Vem igual um bicho ruim, velho Vambora É difícil piloto a moto no teclado Estou trocando aqui no teclado Ah, morri Morri no negócio do fuja aí Porque eu estava querendo dar uma acelerada, tá ligado? Olha lá, mano Eu vem Ô, The Crew Qual que é o seu problema? É um jogo de... É um jogo que você tem que correr, velho Aí fica aparecendo esse monte de bagulho na tela, mano Tá ligado? Não tinha... Podia só aparecer em cima, não Concluído Tá ligado? Mas bonito, velho Nossa, mano Já está 8KM já daqui? Do... 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 São Francisco Vai ficar mais rápido do que eu pensei, então Nossa, nós estamos andando bem, velho Mas também nós pegamos uma estradinha, velho Meu Deus, viu? Acabou, vamos Vambora Vambora O bom é que a gente pegou ela com menos tráfego, né? Porque a gente pegou ela de noite De noite não Na chuva, né? Amanheceu Nossa, eu caminhou O Lucio morreu Eu vi Bateu também no ônibus Eu não bati, não Você sai catando tudo Eu não catei o ônibus, é sério Catou não Pra mim aqui, catou, não é, rapaziada? Catou, não catou Deixa nos comentários aí Vambora Nossa, agora eu dei um totózinho Eu dei um totózinho, mas não foi Só um totózinho eu não vi Porque eu tenho a primeira pessoa Só um totózinho Vou botar um nitro aqui Que eu vou... Vou atingir uns KM aqui Ih-ha Bora Meu Deus do céu, velho Bora Passaram em São Francisco Desse jeito aqui Vai dar merda Direita, direita Como é que eu te dei o pé? Olha o rodado Tem que virar aqui à esquerda Que eu vi Aí Mano, eu não tô vendo nada Pera aí Mano, eu odeio esse The Crew Por causa desses trem aí, velho Juro pra você Cadê? 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 É pra onde? É pra cá Mano, é foda aqui Ó Eu consigo empinar ela Eu empino ela muito fácil, velho Consigo empinar ela muito fácil Eu também empino fácil Ih, morri Morri Morri, pera aí Pô, mano Tá feio Tá feio isso aqui Vou empinando Empinando a 140 KM Tão chegando já, mano Tão chegando em São Francisco Já, pesado, velho Nossa Chegamos na ponte já Dá pra fazer um top speed agora, hein Cortar os carros, cortar os carros Gol the gauge Gol the gauge Caramba, velho Passar num corredor assim é delícia, hein Oi Eu vou morrer, eu vou morrer Ah, chegamos, velho Mano, eu passei num corredor gostoso ali agora, hein O que vocês acharam, mano Dessa passada de corredor Tá valendo, tá valendo Então deixa o like, hein Mano, espero muito que vocês tenham gostado dessa gravação, beleza Mano, pra vocês que não sabem Tem tipo 160 pessoas com a gente aqui Fazendo essa gravação na The Live Se você não segue a gente na The Live ainda Vou tá deixando aqui embaixo aqui pra vocês Tipo o ID pra vocês virem aqui Ou se só não, você baixa o aplicativo no seu telefone da The Live E procura a gente Microsoft, beleza? É nóis, rapaziada Muito obrigado você pelo acesso do YouTube Eu vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Vem pra The Live também Valeu Com Deus